Por um instante minha vida se fez mais bonita Quando você chegou Lá onde as estrelas dormem A gente tem sorte de encontrar amor Eu só vim pra dizer Que a vida é boa com você Que a vida é boa com você Que a vida é boa com você Que a vida é boa do lado direito da rua A casa que tem mais flores É dela Lá onde o sol morre tarde Enquanto desenha sombras pela janela Eu só vim pra dizer Que a vida é boa com você Que a vida é boa com você Que a vida é boa com você Que a vida é boa Por um instante minha vida se fez mais bonita Quando você chegou Lá onde as estrelas dormem A gente tem sorte de encontrar amor A gente tem sorte de encontrar amor Que a vida é boa com você Que a vida é boa com você Cabeça como um lugar Cabeça como um lugar Cabeça como um lugar Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.